Eu vou ficar descalço porque eu tô na minha casa. Vocês que se ganhem. Você vai botar isso aqui no vídeo, não vai? Eu só pedi, mano. Fala, galera! Como é que vocês estão? Eu sou o Alexandre Esteves e eu não entendi o final de Vangelion. Eu sou o Vinícius Duzada e eu me amarro robô gigante. E esse é o Imorrível. Se você também não entendeu o final de Vangelion, curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br É um horrível agora se a gente vai ganhar muito like. Legal que tem bastante meca no negócio do vídeo. O bagulho que tu falou robô gigante, eu falei o Vangelion e tem o Iron Man. Legal. O Google acabou de alugar um aeroporto por 60 anos. O aeroporto fica na Califórnia, o nome dele é Moffet. O Wobbuffet, foda-se. O Wobbuffet. Em acordo com o fim dado, com a NASA, eles vão desenvolver novas tecnologias pra aviação e exploração espacial. Na verdade, eles estão avançando na tática deles de dominar o mundo. Cara, o Google tá dominando o mundo. O Google é a Skynet. Cara, o Google tá lançando até foguete agora, velho. É, o Google é a Skynet. Eles estão fazendo um meca lá. Acho que a gente podia falar do pessoal a verdade, né? Que o pessoal acha que isso aqui é meu quarto, só que na verdade isso aqui é o grande que eu vou aqui, né? É, eu acho que a gente não precisa saber não, sabe? Ah, cara, eu acho justo. Porque assim, eles estão acompanhando a gente, a gente curta as nossas paradas. Pô, não gostar disso é verdade, né? Qual a sua resistência de falar? Deixa por enquanto, assim. Na próxima reunião a gente vê isso. Ah, que amor, então. Meca hoje, meca amanhã, meca sempre. Até no Kickstarter estão pedindo dinheiro pra criar uma batalha de robôs. Uma empresa tá pedindo quase 2 milhões de dólares pra, em maio de 2016, eles literalmente criarem uma batalha de robôs. São mecas grandes na qual você fica dentro controlando robô e você sai atirando um no outro em campo de batalha como um esporte. Cara, só uma coisa, se é um meca, você tá dentro. Mas relaxa que ninguém vai morrer, eu acho. Ah. Porque vão ser balas de paintball. Pô, que dependência de tecnologia, cara, pô. A ideia é essa mesmo, fica uma arena com público lá e ficam 4 ou 8, se for caso de best-brows robôs, lá na arena, se atirando pra ver quem ganha naquela porra. Isso seria interessante de ver. Então se você quiser ajudar eles, o nome do projeto é Megabots, e eles estão arrecadando dinheiro pelo Kickstarter. Geek Sartre, claro. É, eu queria que fosse projeto de verdade. A tecnologia precisa chegar no ponto de mecas existirem de verdade. É necessário. Eu preciso disso pra ser feliz, pra viver. Entendi. Tá bom. É muito bom, é uma iniciativa ótima, tá começando. Mas não custava nada botar um tiro de verdade ali, um membro voando, um adolescente chorando dentro dele, não querer entrar no robô. Isso sim é legal. Uns ETs, pô, não custava nada, cara. Podia ter, é, é, dropar, tipo, umas armas, assim, que aí quando o cara pega, muda, arma, aí tem um narrador. Aí você vai machingar, rock lottery, porra, aí sim. Tá, isso ia ser legal. Tudo com o narrador do Minas Gerais fica melhor, cara. Tudo. Sexo fica melhor com o Minas Gerais. Shotgun. Fiz fuck. Drip throw. Bukkake. Bukkake. Aí o cara termina tal do canal, acaba assim, mission complete. No prisoners. Caraca, vim que pá, próxima, próxima. Abreitando o assunto. É o assunto de hoje, né, do dia. É o dia do robô hoje, tem que ter um dia, é o dia do robô. Todo dia dia de robô, cara. A polícia japonesa está desenvolvendo power suits, ou seja, exos, guerretos mesmo, tipo, robóticos. Imagina o DMT, só que, bom, é... Não tem nada a ver com o DMT, gente. Tá. Tipo um arnês bolado com arma e tal, e eles estão desenvolvendo isso, eles dizem que é pra auxiliar, no caso, a suportar o peso. Mas porra nenhuma, eles só querem botar uma metadeadora bolada na mão do policial e sai metadeando patinho, sabe? Estão desembolsando uma grana violenta e eu quero muito que eles consigam botar isso na rua. Cara, você imagina, cara? E as pessoas ainda querem prova de que o Japão é o mais avançado. Vá aqui. Polícia, carrinho, atirando. Lá. Porra. Acabou, mano. Não tem essa, não. Taxa de criminagem do Japão, zero. Menos cinco. Menos cinco. Agora é a parte que o Alexandre vai ter um orgasmo aqui. Vou ter um orgasmo, porque os lançamentos essa semana não estão bons. Vai sair o Watch Dogs pro Wii U. É. É. É bom ver a Ubisoft dando um pingo de suporte pro Wii U, embora eu acho que eles nunca mais vão fazer isso. É bom o Ubisoft estar vivo ainda depois do Unity, né? É, o Watch Dogs já falaram mal pra caralho. Agora o Unity, delícia. Só o Rayman ainda tá prestando essa porra. Tô falando, o Rayman é a melhor franquia do Ubisoft, imagina. Não, Assassin's Creed. Tá aí, ó. O Rayman tem bug? O Rayman ficou o rosto dele bonitinho, mano. Bom, vai ter o Watch Dogs pro Wii U dia 18, dia 21 vai ter o Super Smash pro Wii U, e também dia 21 vai ter o Pokémon Omega Alpha Safiri... O Remake de Rony. Não, pra mim, tá tenso, porque olha só, saiu Highly Waters, Bayonetta, Watch Dogs, Smash Bros, Lego Batman, Sonic Boom, calma aí que é cara, no meus dedos, e o Captain Toad dia 5. E por sinal, o Kirby também, Rainbow Curse, foi confirmado pro dia 13 de Fevereiro. Carteira, não dá. Por que eu ficando entendo? Começando a lançar vários jogos? Tá muito jogo, muito lançamento, cara. Porra, ainda falam que o Wii U não tem jogo, tá até difícil de comprar, porra. O bichinho do Wii U mordeu eles, né? A gente sabe que os fãs da Nintendo gostam de Mario e Peitos. Cara, as fãs da Nintendo vão gostar de qualquer porra que a Nintendo lança. Eles vão lançar Bayonetta, tem porra nenhuma ver com a Nintendo, mas tá aí. Não, é porque botaram a roupinha do... não tem a roupinha do Lee. Tem, tem, tem. A Nintendo gosta de deixar a marca dele, a Nintendo tá que nem cachorro, me jane poste. Vai ter o Bayonetta, bota a DLC da roupinha do Mario, do Zelda ali, porra, tá sinistro. Não pode ter um jogo, exclusivo, que sem DLC de roupinha. Deixando um pouco de lado da Nintendo, porque, né? A Sony não tá lançando o jogo, mas eles acabaram de anunciar um novo sistema de TV a cabo, funciona a base de nuvem e vai se chamar Playstation Vue. V... Vueu. Vueu. E a gente reclamando do Xbox. O que que tem no Xbox? Negócio de televisão, tá. Ah, tá. Não, a diferença é que o Playstation é bom. É. Caraca, você falou isso. Eu gosto do Playstation, cara. Que mania, só porque eu sou um intendista. Não, aí tem que odiar todas as outras. Porra, tomar no cu. O mundo é assim. O mundo é assim. Mas como diria a nossa mãe, você não é todo mundo. Vai entrar no ar, mais ou menos, no primeiro semestre de 2015. Ah, é pra você não fazer diferença nenhuma, porque senão os canais acabam os americanos, americanos, tipo os TBS. o Wii U tem TV também, mas a gente não consegue ver porque é tudo americano, então... É legal, agora todos os consoles sem televisão. Yeeey! Voltando pra Nintendo, com os cinco dias de lançamento do Sonic Boom, descobriram um bug boladão na qual dá pra zerar o jogo em menos de uma hora com o Knuckles. A gente falou que o Knuckles tava monstro, ele tava monstro mesmo, porque ele voa. Ele voa, ele voa, ele voa, cara. Heeey! Caralho, não, mas ele mostrou o vídeo, cara, é ridículo, o maluco atravessando parede. É, acontece que... Portal infinito. Acontece que o Knuckles dá um pulo duplo, mas cada vez que você dá pause, o sistema, o comando do pulo, ele reseta, então você pode dar pause, tirar e pular de novo. Então nessa fica, dá pause, pula, dá pause, pula, o Knuckles voa. E aí você pode usar espaço pra amacetar o jogo todo. É, às vezes ele tá no fogo, você fica por isso mesmo. É, não é engraçadinho, você tá se divertindo, vai ter muito de vídeo aparecendo ali no... no Miiverse. É, não pode crer. Porque não vai faltar isso. Eu só quero que vire meme, cara, eu só quero que vire meme. O Knuckles voando? É, o Knuckles monstro voando. Saído da Nintendo, porque quem joga Nintendo não joga GTA, o mundo inteiro joga GTA, até quem mora no Vaticano. A Rockstar fez um censo e descobriu que sete pessoas estavam jogando online, o GTA, é no Vaticano, cara, é o país do Papa, sabe, religião, catolicismo, aquilo tem. Tem limite, cara, porque religião restringe GTA? GTA é universal, tem Alien jogando essa porra, tem Yo-Kai jogando essa porra, não tem jeito não. GTA, deve ser considerado um patrimônio do mundo, sabe? É, se os Estados Unidos em seu inglês é a língua universal, o GTA é o jogo universal. É o jogo universal, porque assim, mesmo você não ser fã da fraquia, você tem que dizer que é divertido pra cacete. Você pode ser caixista, você pode ser sonista, você pode ser nintendista, você pode ser... Não dá, e não só no Vaticano, teve um cara na Antártica, na Antártica, pinguim jogando GTA, pinguim jogando GTA, pinguim. Legal que foi um cara na Antártica, tipo uma forever alone lá no Nintendo. Não tem ninguém lá, porra. Sim, justamente, né? Eu não sei nem como ele conseguiu internet na Antártica pra poder jogar GTA. Excelente pergunta, na Antártica pega a internet e o Velux aqui não funciona? Puta que pariu. Voltando pra Nintendo, um fã conseguiu fazer o Smash Bros rodar numa calculadora, e a gente zoando o Tibia. O cara conseguiu pegar uma calculadora daquela científica boladora TI-83, o modelo dela, e rodou o Smash Bros. E roda direitinho. Sério, tipo, lisinho, direitinho. Melhor do que no Yu roda essa porra. Cara, em função de direitinho, o cara jogou com Fox, Falco, aos poderes... Não, ele tem que botar dois Fox. Fox only, Fire Destination. Puta que pariu, bobeou, deu mole. Num dos nossos últimos vídeos a gente ficou zoando que o Smash Bros dá suporte pra controle pra caralho, dá pra rodar na porra toda, dá pra rodar com a calculadora aí, ó. Tá vendo? A partir de agora é assim, lançou um aparelho novo, beleza, mas joga o Smash Bros. Se não der pra jogar o Smash Bros. com, não vale a pena. Lançou o novo iPhone 6, mas roda o Smash Bros. Nem rodar, né? É usar de controle. É, usar de controle, exatamente. Olha só que torradeira bonita, pô, mais roda o Smash Bros. Vai ter mais um filme do Dragon Ball Z. Vai ser sequência do Battle of Gods, vai ser lançada durante a Golden Week em abril de 2015, e o próprio criador Yama tá participando do script, do roteiro e tudo mais, tá trabalhando no filme, e diz que vai ter até uma história bem engraçada, e vai ter uma... acho que vai ter meio que um tie-in com um episódio, um capítulo do mangá, da Jump. Hum... Eu não boto fé, não. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, foda-se. Se gostou, se inscreve no nosso canal. E acessa o canal do Saico, que é um cara puta legal. Os vídeos dele são muito engraçados. Tenho certeza que você vai gostar. Se você não tiver porra nenhuma pra fazer. Ou se você tiver, você pode priorizar também. É mais legal do que você fazer, sei lá, o que você faz na sua casa. Fecha o YouTube aí. É. Deixa pra ir mais tarde. O pessoal não vai estar em casa. Você vai ficar mais tranquilo. Bota o fone e tal. Isso, vai ver o canal do Saico agora. Isso aí. Não que também não dê pra se masturbar vendo o canal do Saico, porque eu não faço isso. Eu não faço, assim, sabe? Mas tem pessoas que falam aí. Aquela vez que eu cheguei na tua casa, eu tava demorando a peça pra me atender. Eu tava fazendo o quê? Eu disse que eu tava tomando banho. Do banho. Tava tomando banho. Do banho, aham. E o Saico tava tocando, tava tocando o vídeo lá. Você tava tomando o vídeo do quarto. Você tava se lambendo, você é um gato. É.